Eu peço que preste atenção agora para não perder a graça. Eu fui tomado pelo desespero depois da derrota do empate, quer dizer, do Gremal. E que no fim o nosso atleta acabou, o Boronho, o atleta exemplar do Grêmio, acabou virando culpado nessa lesão, o evento do maxilar. Eu estou tentando fugir desesperado para fugir da IVE e preste atenção onde nós estamos agora. Viemos até a sede da NASA em Cabo Canaveral, aqui na Flórida. E o nosso grande objetivo hoje está à direita. E nós estamos tentando alugar um foguete para fugirmos da IVE por alguns dias. Precisamos fugir da IVE nesta missão espacial pelo espaço sideral. Vamos fugir da IVE. E estamos tentando alugar aquele foguete para passarmos um dia fora do bombardeio da IVE. E daqui a pouco mais alguns vídeos. Vamos mostrar aqui, em trata da sede da NASA, com os dientes em Cabo Canaveral. E lá, o foguete ao fundo que vamos tentar alugar é um... Talvez a fuga da IVE seja mais épico que quando o homem pisou na lua.